Muito bem, passaram na Câmara Distrital, goela abaixo, o projeto Instituto Astor de Base. Mas é o seguinte, os nomeados do governo para o Instituto Astor de Base são médicos empresários ligados aos laboratórios, como vocês vão poder conferir no nosso portal mais tarde, a empresas e pessoas que nada tem a ver com o compromisso com a saúde pública. Você acha que uma pessoa que é sócio de um laboratório, diretor do Astor de Base, isso vai dar certo, gente? Não vai dar certo. Então assim, deputada Érica, deputado Érico, o assédio contra os funcionários aqui no Astor de Base é grande para que eles saiam daqui, para que eles tenham condições de chamar ele para o Instituto. E por isso que nós lançamos a campanha Eu Fico, porque ficar é resistir. Esse discurso que está nas redes sociais, de que a gente tem que fazer parte, é você se ajoelhar. E como diz um grande amigo nosso, é melhor você morrer em pé do que viver de joelhos. E de joelhos a gente não vai ficar. Essa luta só está começando. Não perdemos demais. Agora vamos ver ganhar. E nós não viemos na terra para perder, não para ganhar. E assim vai acontecer. Ainda mais, o governo mediu. Já chega o massacre que ele tem que provocar a cada um, cada um de vocês. Então nós não vamos admitir. O que ele está querendo fazer é desvio ao foco. E nós não podemos cair nessa armadilha. Eu cheguei aqui. Vários servidores reclamaram com assédio. Assédio é crime. E no caso criminoso é na cadeia. Faz questão de algemar vagabundo que tiver cedo de ano, servidor. Faz questão. Então parabéns pela luta de vocês. E vamos dizer, viu, essa luta só está começando. Nós vamos ganhar, vamos ganhar de goleada. É só escrever. Eu queria saudar cada um e cada um de vocês, saudar o Sinti Saúde, que tem feito uma luta, que é uma luta em defesa deste hospital. Eu penso que estas pessoas que estão assediando os servidores, para que os servidores saiam do hospital de base, não tem qualquer tipo de compromisso com a população brasileira. Por que ir com a população brasileira? Porque quando você quer retirar as pessoas que constroem todos os dias este hospital, e vocês sabem como é construir este hospital, construir todos os dias, sem condições, sem condições, vocês sabem o que é ter que atender muito mais pessoas do que prever, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde. Vocês sabem o que é trabalhar sem ter insumos, sabem o que é trabalhar sem ter medicamentos, sabem o que é trabalhar nas condições que eles impuseram à saúde no Distrito Federal, para que puder justificar uma privatização ou uma terceirização. é um caos construído, é um caos pedido, é um caos que é construído na saúde pública, para poder justificar a sua entrega para o lucro. E vocês que resistem e fazem valer o compromisso com a população do Distrito Federal, não podem ser pressionados para sair deste hospital, para que ali se tenham trabalhadores que venham sem qualquer tipo de segurança, sem qualquer tipo de estabilidade. Por isso, digo eu, lembrando Guimarães Rosa, que diz que o correr da vida às vezes embrulha tudo, e que a vida é mais ou menos assim, ora bem, ora frouxa, ora esquenta, ora esfria, ora inquieta, desassossega, ora se aquieta, mas o que a vida exige de nós é coragem. E coragem significa dizer, fora Hollenberg, e diga a ele que eu, eu fico, eu fico. Diga ao incompetente governador que eu fico. Não vamos dar essa chance para o governador colocar aqui os seus cabos eleitorais, mas nós temos um recado para você, Hollenberg, aqui os servidores do hospital de base e os parlamentares que defendem o SUS, dizem para você, nós queremos você. Fora! 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 Entendeu o que é que dizem? Diga ao governador fiel, eu fico. Eu fico. Fora! Fora! Pessoal, agora vamos fazer aqui o símbolo, o símbolo de resistência. Pessoal, agora vamos fazer aqui o símbolo, 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 o símbol A resistência!